Música Palavras de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 3 Versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga Havia ali um homem com a mão seca Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado Para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te, vem para o meio E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor Cheio de ira e tristeza Porque eram duros de coração E disse ao homem Estende a mão Ele a estendeu E a mão ficou curada Ao saírem Os fariseus com os partidários de Herodes Imediatamente tramaram contra Jesus A maneira como haveriam de matá-lo Vem para o meio Eu quero dizer essa palavra A todas as pessoas que me acompanham agora Venha você para cá Para a convivência bonita da igreja Para partilhar conosco A vida da comunidade cristã Não se sinta Excluído, excluída, isolado Não se sinta julgado fora Ainda que você Como é também o meu caso Nós todos somos pecadores Mas venha para o meio Porque a secura da mão Daquele homem Do evangelho que ouvimos Essa secura se transformou totalmente Pela força Da presença E da palavra de Jesus Que rompe todas as barreiras Ele faz o bem Aquele homem E era um dia sagrado Para os judeus O dia de sábado Porque aí As várias interpretações Criavam confusão Quantos passos você pode andar No dia de sábado Que trabalho pode fazer Que não pode Pode fazer comida Não pode É um pouco como as pessoas Inventam coisas Da própria cabeça Chega a sexta-feira santa Uma pessoa diz Que não pode varrer casa Não pode fazer isso Onde que está tirando isso? Nós inventamos leis Que no fundo Esclavizam as pessoas Aprendamos a ter A liberdade de Jesus É palavra de vida eterna A liberdade de Jesus O que é isso?